Olá, amigo de Garapimirir, eu sou Adriano Martins, repórter do jornal Miriense Online. Estamos hoje aqui na frente da Delegacia de Polícia do município de Garapimirir, onde a Polícia Militar e as Forças de Segurança do Estado do Pará estão fazendo a apresentação de motos que estavam circulando dentro do município de forma ilícita. Nesse momento, vamos conversar com as pessoas que integram essa ação para saber um pouco mais sobre essa operação que aconteceu aqui, no município de Garapimirir, nordeste do Estado do Pará. Vamos falar aqui com o Luciano, que é representante do DETRAN, e esteve nessa ação. Luciano, qual foi o objetivo dessa ação aqui no município de Garapimirir? A intenção era trazer uma resposta para a sociedade e fazer o poder público presente, dentro da nossa competência, dentro dessa ação integrada com todas essas forças de segurança, e coibir prática de infração de trânsito. Nosso foco também era questão de placas, questão de habilitação, questão de capacete. A intenção era realmente dar essa sensação de segurança para a sociedade, dessa resposta. Aqui também estamos com a Oliveira, ele que é agente aqui do DEMUTRAN, no município de Garapimirir. Oliveira, qual é a importância de uma ação como essa, para o trabalho de vocês aqui dentro do município de Garapimirir? Bom dia, Liliana, bom dia a todos que estavam aqui na operação. O êxito dessa operação, como já foi dito aqui para o nosso colega, e dar essa resposta à sociedade, como nós estamos na área do trânsito, já encontramos algumas veículos com furto e roubo, e aqui vamos dar a procedência desses veículos, para que possa chegar até o real proprietário, se realmente foi roubado e já não chegou até ele, ou que já tenha ele mesmo em posse para ele poder registrar e tirar esse problema, que já está no veículo. Então é muito importante essa ação, porque as pessoas começam a ter uma resposta do Estado, com o município, com o nosso prefeito, e é muito importante para que a população comece a enxergar diferente, porque o nosso município também já está se encontrando com muitos veículos, com furto e roubo, muitos veículos sem placa, e acontecimentos agora, muitos acidentes de trânsito, muitos acontecimentos de trânsito, e isso aí está associando, o município está precisando, o município, a população precisa dessa parte do trânsito, e é muito êxito fazer essas operações. Estamos também aqui com o perito criminal, o Leão, ele participou dessa ação. Qual a importância da perícia criminal do Estado do Pará integrar essas ações, essas forças-tarefas? A Polícia Científica do Pará, presente na ação, para poder atender as demandas de perícias veiculares, é importante esse suporte, para poder até identificar os reais proprietários, os verdadeiros proprietários dos veículos vereciados. Nós estamos também aqui com ele, já é conhecido aqui no município de Guarapimiri, que é o comandante da Polícia Militar, aqui em nosso município, segundo o tenente paraense. Paraense, como você vê essa ação, na ótica da Polícia Militar? Exatamente, o nosso sistema de segurança pública, a SEGUP, organizou essa ação em conjunto com os demais órgãos do Estado, e também com o apoio da Prefeitura, com o Demutran e a Guarda Municipal do município. O nosso intuito aqui é tirar de circulação veículos de currículo de roubo e furto, que nós sabemos que são utilizados na prática de assalto aqui no município, também para transportar entorpecentes, cometer homicídios. Então, fui retirado de circulação no dia de hoje, pessoas conduzindo motocicletas sem placa, veículos de currículo de roubo e furto, e tivemos êxito hoje na operação de conseguir aprender seis veículos, seis motocicletas tiradas de circulação. E durante esse mês todinho, vamos intensificar essa parceria com o município, e as rondas vão continuar e vai ser retirado de circulação considerando muito mais veículos com risco de roubo e furto. Vem aqui o comandante da Guarda Municipal aqui do município de Irapimiria, o Correia. Correia, de que forma a Guarda Municipal vem trabalhando em conjunto com essas forças tarefas para coibir a circulação de veículos roubados no município de Irapimiria? Bom dia, bom dia a todos. O meu nome é o Mirense Online. A gente está aí, foi oficializado ontem pela Polícia Milivar para integrar a ação conjunto, e a gente vem também atuando no patrulhamento preventivo da Guarda Municipal, no seu patrulhamento preventivo, e estamos à disposição das forças de segurança para sempre estar integrando e coibindo essas práticas delituosas. Estamos aqui com o comandante do BPRV no município de Irapimiria, o primeiro sargento Gama. Primeiro sargento, essas ações que aconteceram hoje devem continuar no município de Irapimiria? Sim, sim, esse trabalho é contínuo, ele não para. O batalhão de polícia rodoviária trabalha diturnamente para coibir esse tipo de delito em relação a trânsito, a ilícitos em relação a veículos com furto e roubo. Só para os senhores terem conhecimento, nós tiramos de circulação, nós recuperamos, na verdade, em 15 dias, 22 motos com registro de furto e roubo no município, na região, na verdade. Então, esse trabalho vai continuar, não para, é o objetivo do nosso comando, é um trabalho planejado, bem planejado, que não vai cessar. Vocês ouviram aí as palavras dos integrantes de segurança aqui do município de Irapimiria, nessa ação que aconteceu aqui nessa manhã de sexta-feira. Eu sou Adriano Martins e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Irapimiria. Fiquem com Deus e o nosso muito obrigado. Não, não, não. Amém. A CIDADE NO BRASIL